Bom dia pessoal, estamos aqui no Resenhando sobre Carros e hoje vou mostrar para vocês Esse achado que o Lisboa, meu parceiro aqui no canal, conseguiu um Opala Luxo 1978 do Raí Valório, lá de Porto Vitória no Paraná Aqui um escapamento duplo, já modificado pelo Raí, que deixa o carro bem estiloso, com o som do motor muito bonito de se ouvir Aqui os emblemas fornecidos pelo Lisboa, com a qualidade emblemas Daniel As rodas também compõem demais o design desse Opala, lindíssimo Olha esse carro gente, é sensacional Vamos dar uma olhada aqui no motor, isso aqui é uns 6 cilindros equipado com Weber Sonho de todo o paneiro galera, o rompo desse motor é uma orquestra para os ouvintes, muito bonito Pessoal, se você gostou aí, se inscreva no nosso Instagram e canal no YouTube